Bem, meus amigos, hoje eu vou receber aqui em minha casa uma dupla muito engraçada. Dizem que são os reis da mentira. Olha eles chegando aí, ó, amado e o Antônio, ó eles aí. Ó, vão chegando, vão chegando. Olá, seu João. Ô, seu João Valente. Eu ouvi dizer que vocês são os reis da mentira, verdade? É, chega. É, quer dizer, né? Tem uma coisa, aqui na minha casa tem o seguinte. Se vocês não provarem pra mim que são realmente mentirosos, que são realmente os reis da mentira, vocês vão apanhar aqui, hein? Vai apanhar os dois aqui. Porque olha só a turma que tá aqui, ó. Esse negócio, apanha mesmo. Então vamos trabalhar, né, Antônio? É, sim, amado. Seu João, senhor da licença, eu tava contando uma história pro Amado no caminho, não terminei de contar, sabe? Eu vou terminar, senhor da licença. Com vontade. É, ô, Amado, você sabe que esse dia eu fiz uma rochada pra plantar feijão, né, Amado? Pra plantar feijão? É, tá no tempo, né, Antônio? Tá, Amado. E eu rochei, Amado, e depois que checou a rochada, eu botei fogo, sabe? Botou fogo? É. E depois que queimou, Amado, que eu lembrei que eu esqueci a foice lá na rochada. Esqueceu a foice na rochada? É. Acontece. Acontece, né, Amado? Aí eu fui procurar a foice, você sabe que eu achei só o cabo? Só o cabo? Só o cabo. Ué, acontece? Tinha queimado a foice, Amado. Queimou a foice e ficou o cabo? Ficou o cabo. Acontece, ué. Acontece. Acontece. Aí eu peguei, Amado, o cabo e mandei no ferreiro fazer um anjó. Fazer um anjó? É. Boa, Antônio. Aí o ferreiro fez um anjó e eu fui pescar. Foi pescar? É. Amado, você não sabe o que que eu pesquei, Amado? Um peixão grande? Não, pesquei uma égua. Égua? É. Acontece, ué. Acontece. Mas a égua, Amado, tinha o lombo cheio de micuim. Micuim? É. Ué, Antônio, é, tava pisada, né? Aí ensinaram pra mim que passar feijão favo no lombo da égua mata o micuim. Mata mesmo. Mata, né? Mata, é verdade. Aí eu passei feijão favo no lombo da égua e sortei no pasto. Sortou no pasto. É. Você sabe, Amado, que eu esqueci da égua. Esqueceu? Esqueci. Acontece? Passou seis meses. Seis meses. Aí que eu lembrei da égua. Aí eu fui no pasto procurar égua, Amado. O pasto tava cheio de feijão. Nasceu o feijão? Nasceu o feijão. Acontece, ué. Acontece. 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 Aí eu peguei, Amado, e coi o feijão. Hum. Coi 130 chaco de feijão, Amado. Acontece, ué. Acontece. Aí eu peguei e vendi 30 chaco pro senhor João Valente e ele não pagou eu até agora. É, Antônio? É. Mentira. Isso é muita mentira. Vocês são dois mentirosos. Então dá pra provar que nós são mentirosos. Amado.